Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois e estamos aqui com mais um vídeo, galera, é o seguinte, vamos fazer aí hoje a Golias do Osso, é Golias com Colosso, que mistura Lossoco, Soco, Veggie, vamos lá, mano, ó, é o seguinte, vamos fazer de carro de roleta, como vocês gostam, tá gostando pra caramba dessas roletas de um carro só, então a gente vai fazer aqui com um carro só e ver qual carro que vai cair, se você for novo no canal, com gentileza, se inscreva pra ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no YouTube que você curte o canal e vamos ver qual carro que vai cair aqui pra galera ou dinheiro, mano, 7 mil, 7 mil não dá, o mínimo é 40 mil, né, se eu não me engano, Então vamos lá, se cair mais dinheiro, a gente some esse dinheiro aqui no próximo que cair, ó, vamos lá pro próximo, tomara que o carro caia muito, o carro muito trova todo mundo, mano, e aí vai, é, busca, busca, mais 20 mil, 27 mil, 27 mil por enquanto, mais uma, vamos ver o que vai cair, vamos ver, vamos ver, vamos ver, 27 mil, 27 mil com, beleza, Clio RS 200, 2013, todo mundo vai pegar esse carro e vai cada um tornar o seu, Bora lá, galera, voltamos aí com os carros, mano, nós fizemos um negócio aqui, a gente tava todo mundo no carro, falou assim, véi, vão todo mundo pelado, como é que significa pelado, ninguém tá com aerofólio, galera, tá todo mundo sem aerofólio e sem o para-choque lá da aerodinâmica, mano, ó, a última corrida que a gente fez assim, mano, deu muita merda, a gente fez de golfe, cara, e deu muita merda, véi, vamos ver se essa corrida vai ser diferente, ou se vai ser igual, ou se não vai ser nada, ou se eu tô no lugar de... Não sei, mano, eu acho que eu me arrependi de ter falado isso, viu, de todo mundo aí sem aerofólio, né, caiu, caiu, puta, aí o Yuri desbloqueou o PC do videogame dele, certeza, é, eu bolei, eu já crachou, vamos embora, então, muita na carona aí, vamos embora, ai, meu Deus, ai, meu Deus, vai dar merda, todo mundo, só carrinho saindo de traseira, mano, que zero e corda, vamos embora, meu saiu, meu também não, Ó lá, ó, ó o gameback, que isso, é drift? Tchau, Lai, não peguei o checkpoint, mano, ó, velho, eu acabei de me arrepender de destruir sem aerofólio dinâmica nesse carro, velho, na primeira curva eu morri. Pois é, eu peguei com a ponta do negócio, mas não pegou, não. Tem que passar no drift, velho, ô, pra vocês que não sabem, tem um port aqui, ó, da Colossus, tá, e é melhor do que... Ih, eu perdi o check, eu me arrependi, tem aerofólio dinâmica, tá, Tem aerofólio dinâmica, essa bosta. Não freia não, velho, misericórdia. Nossa, Lord, lá fora. Ó, filho, aí, o negócio é ficar vivo. Bora. Alguém passou direto ali também. Toca o corda. Bora, mano, o negócio aqui tá aí. É só fazer o meu carro. O carro tá bomzinho aqui. Eu, na verdade, eu nem testei meu... Ai, Jesus, sem misericórdia, olha isso, velho. Eu tunei esse carro pra drift, só pode. Abusado. Abusado nada, foi cagado ali, mano. Olha o cachorro. Eita, tem um pinche aí lá, Tim. Ele tá matando. Ih, o mini alôcio foi embora. Ih, alguém passou reto na curva ali, hein. Ah, Clark. O Clark é o mais doido de todos, mano. Tá indo sem aerofólio e tração dianteira, hein. Ixi, é doido. É o kamikaze, Lord. Ai, ai, Jesus. Bora. Ô, Lord, que sermanente pegar o checkpoint pela beiradinha, hein. Tem... Ô, mano, eu tenho que parar com... Eu não consigo, velho. Eu só pego o checkpoint pela beirada, velho. Aí depois pego o checkpoint e ele fica aí. Ai, perdi o checkpoint. Tá lá, de novo, ó. Eu só não pego o checkpoint pela beirada quando a corrida tá reta. É que o Lord gosta das beiradinhas. Mineiro, né, pai? Come pelas beiradas. Meu Deus. É, ué. É, ué. Aí, ué. Nossa, mano. Tá muito ruim esse carro, velho. Ih, uuuh. Tá bom, mano. Segura no drift. Tá bom? Não, o meu tá ruim. O seu pode tá bom. O meu tá bosta. Vai. Vai latir mais aí, ó. Enfia a cara na cerca, meu irmão. Ai, não freia, velho. Não freia. Eu usei a malícia ali. Eu usei as paredes. Ah, alguém me vê. Aí, não, mano. Aí, não, velho. Me jogou lá embaixo. Aí, não, velho. Aí, não. Eu que dilatino. Pô, velho. Aí, foi sacanada. Aqui é bom pra isso. Ah, é, né? É bom pra isso. Beleza, então, velho. Vai, para, cavalo. Aí, então para também. Tô sujão. O carro, senão, pode apertar o freaky mão. E vai. E é isso, velho. Luizão, não é o Loid. Loid, você é que? Tô, Loid. Tô, Luizão. Leve. Leve o que atrasou não, Loid. Que isso, Luizão? Que isso? Bayblade no meio da rua ali, velho. Misericórdia. Por que recuperar o controle do carro? Tá muito ruim. Qualquer cúmula. O bicho tá ruim demais, velho. Mas vamos embora. Loid. Vai, vai, vai. Vou nada, vou nada. Bora, Loid. Não, não vou não. Doloribari, vai. Doloribari, vai. Como é que é? Doloribari, vai. E aí, os caras pulando ali, velho. Olha ali. Ah, velho, eu vou. Olha, que isso, velho. Os caras são muito loucos. Loid, você vai querer ver. É Tana Jura. É Tana Jura. É o... Como é que é o negócio? Tana Jura. Não, como é que é o negócio? Falou, esqueci, mano. O que é o negócio de ontem? Tá Jura. Tá Jura. Cadê o Tajura? O Tajurana não tá aí hoje não, né? Formiga, devagarão. É o C, é o C. Tá Jura. É o C, é a mulher do Formiga? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que ele ia falar? Quem falou? Alguém tava com o parque, só quando fez salsa, a rotatota. Não, não. Tá Jura. Ele falou o que ele não falou. Tá Jura. O Ratinho perdeu, ó. Bora. Bora, criuzinho. Aí, Lloyd. Eu sujei aquela hora, Lloyd. Você ganhou uma posição aí, viu? É, pois é. Ajudou mesmo. Obrigado. Você me sujou e me limpou ao mesmo tempo cair na água, né? Sim, é isso. Bora, dois. Mas se bem que não era a água do meu, era de me tomar banho. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Perdi. Tamo junto, Lloyd. Perdi junto. Mano, o carro tá saindo muito, velho. É, White. Galera, quando a galera falar, quando alguém falar com você assim, vamos só sem aerodinâmica no carro, não faz isso não, velho. Olha os caras no drift aqui, ó. Muito rápido. Muito rápido. Ele tá com o aerofólio, tá no flag, tá? Que misericórdia. Ele tá no flag, né? Ele tá no flag na frente. É por isso. É por isso que o aerofólio tá no flag, né? Ele tá com o aerofólio? Tá. Tá, eu tenho no. Vagabão. Que isso, Guilherme? É um rodo do piano aí. O que o aerofólio tá no flag, né? O que o aerofólio tá no flag, né? Ô, 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 Lloyd. O meu carro, ele não tá saindo do prazer, mas eu comprei que ele tá curando. Aham. Por que isso aí na frente, então? Pera. Porque ele não sai de trás, né? Relaxa, relaxa. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Isso foi uma opção, galera. Não foi obrigatório que todo mundo gerou fogo, não. Quem quisesse ir... Nós foi porque não é vida louca, meu irmão. Agora vai aqui, vai embora e xabral. Não, não é porque não é vida louca. Um beijo, dois abraços, um justo na testa. E já era. Não, eu vi que minha filha era uma bosta, aí eu peguei tudo lá, já. Foi um acordo de trabalho, gente. É porque nós é burro, eu nunca podia fazer isso. É, isso não é o nome de... É burrice isso. Isso se chama burrice. Isso aí se chama Maria, vai com as outras. Tá, eu tô no... Tá, eu tô no... Tá, eu tô no... Aí o Lloyd... Aí o Lloyd falando. Aí o Lloyd, aí o Lloyd... Não, não, acho que... Não, na verdade foi o Pedroca, tá? Todo mundo turnando o carro direitinho. O Pedroca, mano, o Pedroca que faz essas paradas aí, mano. No último vídeo foi a mesma coisa. Todo mundo turnando o carro direitinho. Ah, eu vou sem aerodinâmica. Quem vai comigo? Aí o outro vagabundo fala. Ah, eu também vou. Ah, vou todo mundo então. Eu sou o líder de uma legião. Eu sou o líder de uma legião. Exatamente. Não, eu tenho que falar. Ele cai, né? Ele cai. Ele pode pra fora do do Ivo, vai. Então, eu fui bem. Eu joguei a bomba e vocês que estão aí. Eu joguei a bomba e saí correndo. O vagabundo mesmo não tá aqui, não. Que extraordinário. Eu joguei a bomba e saí correndo. É, Guilherme, foi de nada, hein? Tanto que eu tirei a bomba e depois... Ah, fiquei fora, rapaz. Desde que eu tirei o aerofólio antes de começar a corrida. Não, é, não, peraí. É, lógico, foi antes que você tá sem o aerofólio. Ah, eu entendi, não. Stop agora, trocar rápido, o aerofólio é o abacute. É, mas você viu? É, pit stop, pô. Confia. Mano, eu acho que eu peguei a mãe do meu carro, hein? Eu peguei afinal de que alguém qualquer outro mundo vindo lá e... Eu acho que eu peguei a mãe do meu carro. Vamos ver na próxima curva se eu vou rodar. Peguei a mãe do carro em 46% de corrida. Sabe o que é o mais... Peguei a mãe do carro. Ah, carro ordinário! É. É. Eu acho que ele vai errar ali na frente. Ah, eu falei. Vamos ver a próxima curva. Eu acho que o que faz errar é... Você pensar que o carro tá bom e... Confia demais. Tudo mentira, galera. Tudo mentira. É, eu fosse reto na curva. Bora. Mas o milhete que dá nós é que o Clark tá na frente de S1, tração dianteira, né? Pois é. Tô tentando chegar perto dele aqui, mas tá fora. Tá ele e o Isaac brigando ali, ó. Um dando um soco no outro. Tá lá, ó lá, 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 ó. Foi em chamada... Foi em chamada de almeira. Almeira. E a porradão, pô. Foi em chamada de almeira. Foi em chamada de almeira no estômago. É que os caras... Querem lembrar a coisa do bombadão, ó. Bombadão. Bombadão grandão. Bombadão grandão. Bombadão... Bombadão grandão. Ah, acho que eu peguei a mãe do carro, hein, ó. Peguei bosta. Eu também peguei. Olha, eu também peguei. Era um passo de 150. É. O Isaac também pegou, lá, ó. Isaac... O Isaac também pegou a mãe do carro, também. Foi lá na casa da tia, da benção. O Isaac tá jogando a matada do chapéu. Vambora. Você tá quanto aí, velho? Hã? A 300 aí, já? 320. E aí, isso aí, não, pô. Pressão dos cológenos. Eu tô vendo a bundinha do Clark ali, hein. Por quê? Hã? Por quê? Tá tampado, tá tampado, pô. Tá tampado. Híper química, pô. É que eu tô vendo calça, pô. É, ué. Tá de lag. Nossa, a game de defesa é sujão, hein. Ué, se tu não sabe de tudo, eu vou fazer... Eu não sei dirigir ou eu vou fazer... É, porque eu tomo um supapo na orelha aqui, já é. Meu carro tá fazendo tudo no drift. Aí, tudo de fato, né? Falando que tá vendo a bunda da loira aí. Ah, falha a bunda do Clark, falha a bunda de loira não. Eu ia falar, eu ia falar a bunda da loira, mas aí eu pensei, não, peraí. Aí eu pensei rápido e não falei. Se eu não tapo nas costas aqui, eu não vou nem ver. Ah, dá voador igual o que tem. É, ué. Só faca de casa é duro. É, ué. Não, não. Só madeira, pô. Só madeira, velho. Ele fode. Meu Deus. Ah, é esse checkpoint aqui, velho. Eu avisei ainda no começo da corrida. Ah, velho. Não dá de esquecido, não. Quer ver se você bateu o cabelo daqui pra cá, não. É, dá pra ver que o duro vai ficar aqui do outro lado. Vai dar um grandão. Vai dar um grandão. Ai! Não. O Lloyd tá quietinho, tá só ganhando posição. Ah, meu filho, eu tô tentando chegar aqui, ó. Falei que eu peguei a mãe do carro e, ó. Acho que o velho não tá saindo tanto de traseira mais, mano. Só eu falar, quer ver? Aí, ó. Só eu falar. Olha, mano. Parece que o carro escuta, velho. Pera aí. Você vai ver, então. Eu tô saindo de traseira ou você vai ver? Olha lá que merda. Agora ele começa a ir com medo da corrida toda. Vai, agora já era, mano. Nossa, agora começa a correr. Pensa, tia. Oh, eu tô bem, graças a Deus. Minha mãe tá lá em casa, lá, tomando café, fazendo chá pro meu pai. É, uai. Nossa, mano. O carro tá deslizando demais. Imagina isso aqui chovendo, velho. Coisa da boa. Ah, merda da nada. Ai. Opa. E aí, tia? Oh. Ai, beijou o pau. Não, 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 não. Tô fora, velho. Tô fora, tô fora. É, tô fora. Não, não. O que? O Leia tá jurando. Aí, não, bro. Não, você deixa eu entender o sentido de errado. Não, não entendemos errado, não. Foi perfeitamente claro aí o que você fala. Tá jurando, tá foda, viu, galera. Eu vou te contar, viu, mano. Ai, meu Deus, meu Deus. Parabéns pra vocês voarem, mano. Eu não sei o que você chega. Eu falei errado, mano. Eu não sei o que você fez. Ei, ei, ei. Mano, eu dei que fazer as ruas tudo devagarzinho pra esse carro no rodado, hein. Aí, ó, aí, ó. Muito bem, Lois. Mas jura, né? Acho que o pedaço não sai. Ei, eles não, o pedaço é o chefe. Eu tô com medo de girar o carro. E tu, o meu rato perdeu também, ou não? A gente não, filho. Tão só frente. Não, o ratinho quase perde o chefe. Ih, o galho errou aí, ó. Eu tô... Eu tava no banco do ratinho, só que saí. Porque ele só tá batendo. Chega já no tomo todo machucado aqui. Tudo é bacana do meu ladinho aqui. Segura os dois ali de toda uma forma. Diz o quê, mano? Não falei nem nada, velho. Eu só falei que você tava brigando aí na frente aí. Lloyd tá jogando bem. O Lloyd tá jogando bem, terceira posição. Você tá na câmera de terno agora. Vendo a bunda da loura. É, oi. Busanfão, Lô? Você quer essa sarinha de funk? Parecendo essa sarinha de funk. Caralho, daqui a pouco só vem o... Daqui a pouco só vem o... Daqui a pouco só vem o... Daqui a pouco só vem a mulher do Lloyd. Não, eu tô de frente pra porta aqui. E aí, qualquer coisa aqui, eu saio correndo. Tu gringas, você sai correndo. Eu só não sei pra onde é que eu vou correr, mas eu saio. O que foi? O Lloyd sai correndo lá e não sabe o que você entendeu o porquê. Mano, tá escapando demais, cara. Eita, meu carro rodou. Ah, mas tem que tá de boa, mano. Tô conseguindo... Tá dando uns escapadinhos, mas tô conseguindo controlar, velho. Tá tranquilo. Faz as curvas sem acelerar que vai, ó. Passa o da curva, você acelera. Ah, então acelera depois na curva ou já vem esse praseiro. Não, pô. No final da curva, na saída da curva, você acelera. E eu acelero? Mas esse é o problema. No final da curva, você acelera que vai. Caralho, não. Foi cantar o negócio. Pô, então você acelera meio do mato também? Exatamente, ó lá. Agora que eu parei pra pensar, é o meu carro. Por que aquele negócio amarelo do... Né, mano? Não sei o nome, é Gema. Hã? É? É Gema o negócio amarelo do, não é? Gema. No carro tá igual uma gêmea de novo, velho. Eu também tá, ué. Pô, quem gemeu aí, velho? Pelo amor de Deus, mano. Não era piada, não. Alguém gemeu aí. Eita. Eu tenho um medo de dar uma gemidinha na sala, aí. É o que eu tenho que dar. Que que é? Eu tô aqui pra mim, né? Eu sou. Ah, Bruno da Lura ali. Não, hein. Não, 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 não. Eu estou quieto na minha, velho. Eu estupei o Pedroca ali. O Pedroca. O Gummy Bear ali pra... Certificamos. Envolve no rolo de vocês aí, não, que eu tô quietinho, velho. É, não. O Pedroca tá aqui do meu bando, do meu lado. O que é o meu amigo? Tô na Jura, né? Ah, quase, mano. Cheguei pertinho da bundinha da Loura, senti o fedor do peido, mano. Mas foi quase, galera. Mano, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra nós aí, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até o próximo vídeo, ó. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri